Ah, que legal, que saudade, você faz, você tá montando, viu? Que legal, você é de Barra Bonita também. Também, que legal. Ah, que legal, bacana. Deus abençoe, pô. Uma hora nós vamos lá dar uma passeada lá, viu? Vai, vai, vai. É, fomos bastante, porque agora ele não aguenta muito, né? Mas eu gostaria de levar ele pra lá. Pra passear. Pra passear. É, porque a vó tem paciência, mas de vez em quando ela dá uma sorada. De vez em quando fica meio brava, né? Foi um prazer, né? Prazer, obrigado. Vai dar pra você entrar com o navio do... Ah, como chama aquele navio famoso? San Marino? Ô, Ney. Tem um outro, Nascimento agora, né? Isso, é esse mesmo. Ela falou do Nascimento. Mas vamos lá, sim. Vai, sim. Todo mundo te conhece. Você é famoso, hein? Você tá doido. Quer um café? Não, eu não quero nada. Não? Eu vou pegar um café lá. Gente, era seis e meia da manhã. Eu lá na vó, esperando a bonita, que chegou sete e meia. A gente combinou desde ontem. Aí agora para aqui no poço pra fazer xixi. Quando vai ver, a bicha já tá montando um lanche. Um x-salada. Ai, rapaz. E agora quer açúcar. Tchau. Tchau.